O interesse desse aglomerado de pessoas em frente ao painel era um só, escolher um lote para a construção de sua tão sonhada casa própria. E olha que era muita gente, mais de 320 pessoas que tiveram seu cadastro aprovado para o módulo 1 e 2 desse residencial que está sendo construído na zona sudoeste da cidade e que foram chamadas para escolherem onde querem morar. Felipe Francisco de Jesus, analista de estoque, 24 anos, solteiro, aguardava a sua vez com ansiedade. Afinal, já busca antecipadamente dar um grande passo em sua vida. É, porque aluguel é difícil, aí ter a casa própria é melhor. E agora nesse momento poder escolher onde vai morar? Isso, vou escolher onde vou morar e só felicidade. E não era somente ele que aguardava ansioso a vez da escolha. Isso era nítido em quem já tinha passado pelas mesas de conferência de documentos e já estava em frente ao painel com disposição dos lotes. Alguns buscavam pelos locais comerciais, outros para ficar próximos aos amigos, já visando uma economia no complemento da construção. É, no final a gente estava com um amigo de trabalho, eu conheci há muito tempo, a gente estava convidando esse vizinho ali para rachar o muro, mas aí a chamada ali não permitiu, mas ficou ondulado e ainda é vizinho do mesmo jeito. Bom, quer dizer, você tem que pensar nisso também, saber quem são os seus vizinhos, tudo isso. Sim, e peguei um loja que é em frente a um comércio, né, até legal que pode ser um movimento a mais, para dar uma descontraída, foi muito bom. É importante todo mundo ter seu acaso, é o sonho da casa própria. Claro, finalmente se alisando aí. Para quem ainda tinha dúvida da estrutura dos imóveis que vão ser construídos, duas unidades modelo foram colocadas à mostra aos interessados. Uma vazia, mostrando suas dimensões de área construída, com sala, banheiro e cozinha com azulejo, dois dormitórios, laje, piso cerâmico, em todos os ambientes e área de serviço coberta, em terreno de 200 metros quadrados. Ao lado, outra casa já decorada, apresentando sugestão de disposição de imóveis para melhor aproveitamento das instalações. A aparecida de Fátima Teixeira, 52 anos, viu no projeto a oportunidade de ter sua casa própria. E faz muitos anos que eu venho tentando e não consegui, agora eu espero em Deus que seja fechada. É certo, em nome do Senhor Jesus, eu creio. Construído pelo Grupo Pacaembu, o novo bairro planejado terá no total 766 casas, destinadas a famílias que se enquadram na faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. e tem subsídios e possibilidade de utilizar recursos do FGTS e de financiar em até 360 meses. Hoje nós convocamos 320 pessoas para comparecer aqui no Vida Nova Barretos, para já fazer a escolha do seu lote e quadra, né? Eles já saem daqui com a pasta assinada e a partir desse momento, a pasta já vai para a caixa para a finalização e fazer o contrato definitivo. No caso, nesse momento, é para a escolha de onde a pessoa vai morar? Sim, nesse momento ele já está aprovado e esse lote e quadra que ele escolheu já é dele. E quem teve cadastro aprovado e não pôde comparecer neste dia para a escolha do lote, tem durante a semana a oportunidade, como informou a coordenadora. A partir de segunda-feira, as pessoas podem se dirigir ao nosso plantão, na Avenida 25, número 833, entre as ruas 20 e 22.